Olha como é que os caras batem lá Já colocamos aí E o guarda desesperado Pra ver se eu tava de calça Se eu não falar nada né Olha aí Entenderam? A preocupação do guarda Era saber se eu tinha botado a calça Tá vários, vários aqui Sem comentários O que eu falei que era difícil pra entrar O difícil é sair daqui Você faz ideia É que você tem que fazer um V com a carreta E sair em zigue-zague Aguardo pra vocês verem Olha lá pra trás Pra sair que é foda Isso eu garanto pra vocês Mas vamos lá Já saí aqui E sai de novo Mas é pior que pra entrar Bem pior Mas vamos lá Tá quase começou a descarregar aí Tá começando a chover daqui a pouco Vai de boa